Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Paulada tá de volta pra trazer correção da Unicamp 2022, primeira fase, galera! Cara, só questãozinha filé, que provinha bonitinha, tem alguns detalhes um pouco mais cabeludos, mas nós vamos trabalhar isso com bastante carinho. Se você tá chegando aqui agora no nosso canal, inscreva-se aqui no Se Liga na Bill, tá recheado de conteúdos, dicas, revisões, um monte de questão pra você aproveitar, caso você esteja aí se preparando pros vestibulares. Moçada, se você curtiu o nosso vídeo, deixa lá um mundão de like, importante pra todos nós. E claro, eu adoro, eu sou loucamente apaixonado por falar com vocês. Manda mensagem pro Paulada. Belezeira? Galera, respondo pessoalmente todas pra vocês aí, sem dúvida alguma. E ó, compartilhe com seus amigos, com suas amigas esses vídeos, são importantes pro nosso canal, hein galera? Não decepcione o Se Liga na Bill. Voltamos já já com as correções da primeira fase Unicamp 2022. Se Liga na Bill, produção, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, galera! Estamos continuando aqui a nossa correção Unicamp primeira fase 2022. Agora nós vamos fazer a questãozinha linda, questãozinha 70, das provas Q e X. Q e X. Belezeira, vamos lá? Vou apresentar pra você a questãozinha. Olha que beleza, moçada. É, Paulada aqui, questão linda. Vamos nós. Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, sendo 12 encontradas no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade esta que tem significância ecológica, uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotofóbicos ou indicar toxicidade no fumo. O processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença das duas proteínas, das duas enzimas. As reações são apresentadas a seguir. Galera, ele te dá uma legenda. L de luciferase, LH2 luciferase reduzida, LO oxiluciferina e HV luz. Beleza? Vamos entender a reação? A luciferina, opa, eu falei luciferase aqui no início, né? Perdão, luciferina, luciferina. Ela vai reagir com NADPH na presença de H+. A enzima redutase vai converter, portanto, a luciferina em luciferina reduzida. Belezeira? Legal. Liberando NADP. Agora, logicamente, vai procurar mais H+, aí para ele poder anexar. A luciferina reduzida, ela vai oxidar na presença da luciferase, que é a enzima agora, sim. Possibilitando a formação da oxiluciferina mais liberação de luz. Possibilitando, portanto, a bioluminescência. Essa é a ideia. Considerando as estruturas dos fungos... Opa, pera aí, então. Considerando estrutura de fungo. É, vamos visualizar aqui, galera. O fungo, ele vai ser formado por uma haste ou um talo e o que nós chamamos de corpo de frutificação. Claro que você está observando por transparência, identificando internamente a este fungo. Percebam que tanto o corpo de frutificação, quanto o talo e quanto a porção ramificada no solo ou no substrato, nós chamamos de ifa. O conjunto de ifas de um fungo, nós chamamos de micélio, tá? Como está destacado aqui juntamente com vocês. Pauladá, qual a função desta estrutura chamada de corpo de frutificação? Produzir esporos para reprodução, basicamente, tá? Esta haste aqui, este talo, é que promove a fixação do fungo no substrato. Tudo bem? Nós temos, basicamente, três tipos de ifas. As ifas cenocíticas, vários núcleos formados aí, né? Observados. Só que você não tem divisão de citoplasma. Ela não tem septo de divisão. É um citoplasma único multinucleado, né? Chamado de ifa cenocítica. Esse citoplasma único multinucleado pode ser chamado de sincício. Sincício. S e depois tudo C, tá? Ifa septada com um núcleo por célula, chamado de monocariótica. Percebam que já existe um septo parcial de divisão. E em cada compartimento, cada célula, apenas um núcleo. Essa é chamada de ifa septada monocariótica. Existe a possibilidade de uma terceira forma de ifa, a chamada de septada dicariótica. Existe parcial septo de divisão. E em cada um destes compartimentos, dessas células, existem dois núcleos haploides. Provavelmente, estes compartimentos foram formados pela fusão de dois compartimentos monocarióticos. Perde este septo, forma-se, portanto, uma única estrutura dicariótica. Legal? Essa era a estrutura importante pra você lembrar. Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta. Eita, que beleza! E tem A. Corpo de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato. Não, moçada, peraí, pode parar, né? Isso está errado, isso não é função do corpo de frutificação, função do talo, né? A emissão de luz nessas estruturas depende da presença de oxigênio. É, tudo bem, isso é verdade. Presença de oxigênio associado com a liberação de luz. Isso é verdade, mas como errou a primeira porção, todo item A está fora. Item B, micélios são estruturas reprodutivas dos fungos. Na verdade, moçada, micélio é o conjunto de ifas. Elas podem apresentar função, uma ou outra função reprodutiva? Sim, mas o micélio não tem como função isso. Micélio é um conceito de conjunto de ifas, como eu te mostrei, né? Então, eu já colocaria aqui como equivocado. A emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento em que a luciferina é reduzida. Então, peraí, a luciferina, ela foi reduzida. É aqui que vai liberar a luz? Não, moçada, aqui está liberando no máximo NADP e a luciferina é reduzida. Então, não é nesse momento, portanto, está tudo errado. Item C, ifas são filamentos ríficos em quitina, opa, toda aquela parede que forma a ifa é de quitina, que permitem aos fungos obterem nutrientes. E isso, essas ifas estão em contato com a matéria orgânica, ela joga suco digestório para fora, portanto, a digestão é extracelular, e absorve aquilo que é interessante somente para a sua nutrição. Por enquanto, show de bola. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença da luciferina reduzida. Perfeito, moçada? A presença da luciferina reduzida mais o oxigênio permite na reação a formação de luz. Portanto, eita que beleza! Por enquanto, a letra C, ela está bastante legal. Vamos ver o item D. Os esporos diploides, não, já errou, não tem esporo diploide. Esporo é sempre aploide nessa história, tá? São produzidos por gametangios. Nossa, moçada, nada a ver. Está tudo errado isso aí. A emissão de luz nessas estruturas dá-se com a oxidação da oxiluciferina. Não, 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 não é oxidação. A oxiluciferina é o que é produzido a partir da oxidação. Então, ó, está tudo errado. A única alternativa correta, bonitinha, é a alternativa C. Legalzão? Eita, que beleza! Questão bonitinha, hein, moçada? Envolve fungo, envolve interpretação de reação. Você não tinha que saber a reação, tinha que saber interpretar as coisas que ele estava colocando. Gostei da questão, mais uma vez, parabéns para o Unicamp. Legalzão? Beijo no seu coração, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha atendido. Até o próximo vídeo. Unicamp, primeira fase, 2022. Se liga na bio!